Eu atribuo principalmente o fator de a Keone acreditar num profissional, não num cabeleireiro de modo geral, mas num profissional. Uma pessoa que quando está junto com a sua cliente, sentada na sua cadeira, pensa em todos os detalhes, em fazer um bom acabamento, de ter um tratamento, tinta com qualidade para aplicar no cabelo da pessoa, imaginando que aquele ser humano ali gostaria de ser correspondido com um produto à altura do que ela é. E é isso que nós temos hoje com o Keone no Brasil. Quer dizer, em todo mundo é claro, mas no Brasil principalmente, não só na excelência do produto, mas na excelência dos seus representantes, de todo o seu pessoal corporativo, do pessoal que é do centro técnico, pessoas que acreditam em você como profissional, que é uma palavra muito difícil para eu hoje corresponder dentro do mercado, mas a Keone não tem preocupação nenhuma em trazer produtos de excelência para que a gente utilize. E as clientes agradecem? Agradecem com, nossa, com toda a paixão do mundo, porque elas sabem que você está respeitando ela. Dependendo do tratamento, quando você faz uma coloração esplendorosa na cabeça da cliente, o que acontece? Ela tem aquela cara orgástica, né? E o medo que ela chegue em casa e o marido não entenda toda aquela sensação que ela teve, né? Como é que eu vou explicar isso? A gente faz terapia em grupo. Eu conto problemas e ela me ajuda, ela conta problemas, eu ajudo e assim a gente vai se tratando. Recorram, vocês profissionais, aquilo que vocês acreditam, porque essa empresa chamada Keone acredita em vocês.